Pararara, estamos de volta, graças a Deus Esse é o Menonça, vai Menonça Vamos ver o que vai acontecer Cara, vou ter que arrumar um tapa-olho, vixi, uma pirata Fica igual pirata, vamos lá Ó João Paulo, tiro de merda João Paulo mandou direto pro gol A bola sai pela linha de fundo, é tiro de merda Tá acabando, tá acabando gente Pô meu amigo, olha, passamos de 11h23 Vamos lá Marcelo Gama João Paulo Ó o Garrido aí Tiro de merda Tiro de merda Final de jogo Final de jogo 4x0 para a Argentina Inglaterra acabou sendo derrotada pela Argentina 4x0 Argentina em cima da Inglaterra Parabéns Argentina pela vitória Vamos fazer um rápido break Daqui a pouco a gente volta Com mais aqui no show de artistas Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência E aí E aí E aí